A força de um partido se mede pelo seu trabalho, pelo compromisso com obras e programas sociais que melhoram a nossa cidade e deixam marcas na memória e no coração de todos. O PMDB acredita que um trabalho só vale a pena se deixa raízes profundas. Estar cada vez mais ao seu lado, trazendo aquilo que você mais deseja para a sua vida e para a sua cidade. Isso é o PMDB e o PMDB sabe fazer.